2 Coríntios 4, versos 8 e 9, diz que E eu quero que olhemos a um versículo muito importante em 2 Coríntios, começando no capítulo 4, 8, que diz E isso é muito animador, porque nós estamos, sim, passando por uma pressão, mas não estamos esmagados. Nós estamos perplexos ou até mesmo confusos, mas não estamos desamparados ou desanimados. Nós podemos ser perseguidos, mas nunca seremos abandonados. Nós podemos até mesmo ser abatidos, mas não seremos destruídos. Nós não estamos sozinhos. Deus está conosco e Deus é por nós. Eu quero que nós terminemos com uma oração que nós já recitamos juntos anteriormente. Vamos orar. Senhor, você sempre deu pão para o dia seguinte. E embora eu seja pobre, hoje eu acredito. Senhor, você sempre deu força para o dia seguinte. E apesar de fraco, hoje eu acredito. Senhor, você sempre deu paz para o dia seguinte. E embora de coração ansioso, hoje eu acredito. Senhor, você sempre me manteve a salvo nas provações. E agora, por mais que eu tente, hoje eu acredito. Senhor, você sempre marcou o caminho para o dia seguinte. E embora possa estar escondido, hoje eu acredito. Senhor, você sempre iluminou esta minha escuridão. E enquanto a noite esteja aqui, hoje eu acredito. Senhor, você sempre iluminou esta minha escuridão. E embora a noite esteja aqui, hoje eu acredito. Senhor, você sempre falou quando chegou a hora. E embora fique calado agora, hoje eu acredito. Amém. 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 Amém.